O dia que o cearense Aurélio veio descer aqui no Escorrega, em Santa Maria Madalena, hein? 29 de outubro de 2020, hein? Olha aí, vai ele, vai ele, igual um peixe! Igual um peixe prego! Igual um peixe prego! Ó, aqui é o Escorrega, hein? Santa Maria Madalena, região serrana do estado do Rio de Janeiro, hein? Com imagem de Nestor Lopes, mostrando esse flagrante aqui, de Aurélio. Ele que é genro da nossa querida Eva Guilherme. Tá passeando em Madalena. Ele é marido da... Leila. Leila, Leila, que é mãe da Kyria. A Leila que é irmã de Gilbert. É irmã também de mais de quem, além de Gilbert? De Caco. Caco. É isso aí. Ô gente, Caco é Caco, mas é inteiro. Ô, Neila, tá gostando aqui? Muito bom, muito bom. Hã? Já tinha ouvido falar aqui do Escorrega, já? Já tinha ouvido, mas eu não tenho fregadão. Não, né? Tá muito bom. Não vale a pena conferir? Não vale a pena. Não vale a pena... Muita sol. Aqui, não vale a pena sair do Ceará e vir pra cá? Vale. Então vamos lá de novo, outro lado, vamos lá, vamos lá. Pra sua mãe no Ceará ver que você é igual um peixe prego. Show de bola. Aqui nós temos um outro Escorrega aqui, ó. Tudo jóia? Tudo em ordem. Ó, a paisagem aqui no Escorrega realmente é magnífica, hein? Quem não conhece, vale a pena conferir. Repetindo, hoje, 29 de outubro de 2020, hein? É uma quinta-feira. É verdade. Aqui, vai descer depois aí? Hã? Ó, gente, depois eu vou filmar. A Aurélia vai descer aqui, ó, ó, ó. Hã? Você não tem coragem não, Aurélia? Não, não, dá pra ver. Rapaz, isso é fácil, rapaz. Eu sou muito mais idroso. Então, show de bola, hein? Escorrega aqui em Santa Maria Madalena, hein? Região serrana do estado do Rio de Janeiro. Santa Maria Madalena, terra da nossa saudosa Dersil Gonçalves, terra do terceiro melhor clima do Brasil. É o município que tem parte do importante parque estadual do desengano. Uma importante reserva de Mata Atlântica do nosso estado, que abrange municípios, além do de Madalena, e um dos oitados parque estadual do Brasil.